Olá, meu povo, minha pova do meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o apartamento que a minha patroa mudou, gente. Minha patroa mudou pra parte de cima. Vocês lembram daquele condomínio, assim, aquele apartamento que tinha um monte de escada, que eu, mas a Michelle, ela subia, assim, quase morta. Pois é, ela mudou pro apartamento de cima, no sexto andar, que tem que subir, umas cinco escadas. Não tô brincando, não, acho que quatro escadas, cinco, cinco escadas pra chegar aqui. Estamos mortas, olha, aqui é a entradinha, mas aqui é só escada e tem uma outra escada ali pra subir, sabe, gente? Assim, ó, tem outra escada ali que sobe pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. É gigantesco aqui esse apartamento. Ela mudou porque ela queria um apartamento onde ela tinha parede no quarto dela, essas coisas assim. Aqui parece maior, sabe, assim, o chão. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui, ó, a entrada que eu mostrei pra vocês, né, ó, aqui é uma salona. Aqui dá pra você ver, olha, dá pra você ver a cidade toda, essas coisas assim, né, a cidade toda, ó. Aqui você entrando tem... Ah, querida, tá lá embaixo, lá, ó. Aqui já chegou, onde ficou o hotel? Deve estar no banheiro. Ah, não. De bar da pia, da cozinha. Ó, tem um sustante aqui. Ai, querida, não sei, tem que procurar. Olha, gente. Ó, aqui tem uma salona, igual dá pra vocês verem, né, que é uma salona. Uma salona, não é tão alta igual o outro apartamento que ela tinha, né? Mas é... Ele ficava no banheiro dela, sabe o que ela colocou aqui. Mas tudo bem, né, gente? Ó, aqui a entrada, onde que eu tava, ela ainda não colocou o seu todo no lugar, gente. Ela fez a sala dela aqui, ficou bem bonita. Ó, aqui deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, é a ponte que passa pra ir lá pra casa, ó. Ali, ó, a rodovia, as coisas assim. Tem linha de trem ali também, não sei onde que é, mas tem. Mas é bem grande, sabe? Bem grande, ó. Aqui é o quarto dela, onde a querida deu banheiro ali. O quarto, ó. Aqui é a igreja. Agora vocês vão lembrar que eu mostrei aquela igreja linda que tem aqui, ó. Sabe? Aquela igreja. Olha. Dá pra abrir tudo aqui de cima. Hoje eu não vou limpar uma cama, porque a data é feita. Ela não deixou lençol? Então, é... É isso. Aqui tem um closet. Não é muito grande, não. Um closet, um closezinho. Um closetzinho. Um closetzinho. Um bobinho. Ó. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Tem um closet aqui também. Aqui é a parte da cozinha. Tá bem bagunçado, porque ela ainda não colocou as coisas todas no lugar, gente. Achou, querida? Clorox? Aqui tem um elevador, que a gente não usa. Ela só usa pra trazer as coisas dela pra cá. Ó, igual vocês estão vendo, né? Ela colocou essa mesa aqui pra não bater a cabeça ali no rir. No rir, não. Nesse negócio aqui de máquina, que eu não sei o que que é. Ó, agora tem uma geladeira de metal. Ela já tinha isso aqui. A cozinha. A cozinha é bem bonitinha. Lá na outra cozinha, não tinha cozinha. Senão a cozinha era feia. Vai ter a luminária, bem bonitinha. Deixa eu ver qual cadeira que ela colocou aqui. Ah, ela tinha já. Esses dois são buretinhos. Aqui, ó. Tem a máquina de... E a... Máquina de lavar louça. Essa máquina, gente, ela é máquina de lavar e secar. Então, já sai tudo pronta a roupa. Tem essa pia, gente. Essa pia bem antigona. Aqui. E assim, ó. A vista de lá pra cá. E aqui, né, a outra coisa da cidade. Ó, acho linda essa casa aqui, gente. Essa casa é antiga, antiga, antiga. Eu acho ela muito linda. Muito linda. Nossa, aqui dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo, gente. Incrível. Ixi, a outra me moeu lá. Tomou banho. Aqui é o banheiro, onde fica a mana, tá? Tomou banho, querida? Quase. Hã? Quase. Só me lembrar. Ah, tá. A querida tá... A querida... Nossa, vai morrer esse clorox. Eu virei, queria sair. Ah. Olha, gente. Ah, pôs dentro do banheiro. Tá aqui, enfim. Ai, precisa. Nossa, tem criança que vê meu canal. Olha, gente. Só isso. Tá cheio de pó? Hã? Olha no cenário o que é isso. É caixinha de pó? É? É. Tem um closetzinho. Ah, tá. Dá um cheiro. É caixinha de pó. Essa igreja, gente, ali é uma escola. Tem uma escola aqui nessa igreja. O mestre trabalha por aqui. Ah, então tá, gente. Deixa eu terminar de mostrar pra vocês aqui. Meteu o pau aqui. E aqui é uma salinha, ó. Um quartinho de visita. Que também ela vai guardar. Eu não vou limpar aqui, não. Ela vai fazer como quarto de visitas. Quando ela tiver visita, sabe? Ah, que... O mestre trabalha aqui, ó. Meu marido trabalha por aqui, gente. Meu gringo. Ele trabalha por aqui. Ali tem uma igreja, olha. Lá, olha. Uma igrejona. Deixa eu ver aqui, gente. Como que eu faço isso? Ah, tá. Agora dá pra ver lá. Aqui, ali, ó. É o prédio da universidade. Deixa eu pegar noquinhos aqui, meu povo. Minha fova. Nossa, tá podre. Deixa eu trocar. Trocar ele. Olha, gente. Parece cacau, ó. Mas não é não. É abóbora. É uma abóbora squash, ó. Delicada. Coge. Delicata. Será que presta? Macarrão. Macarrão sequisito, olha. Carrão. Pois é, gente. Então é isso, tá? Apartamentinho é esse. Eu não vou filmar. Eu limpando porque, né? Gastando tempo. É a primeira vez que eu estou vindo aqui hoje, mas a minha mana. Eu quero fazer aqui em uma hora. Em uma hora. Porque ela não pagou a mais, sabe? Então vai ser... Eu cobro desse apartamento 90 dólares. Mas lá embaixo era bem menor. Rapidinho a gente limpa, sabe? Ela não é bagunceira. Eu deixo bagunça, não. Mas é... Ela tá mudando, né, gente? Então eu só vou limpar o que dá mesmo. Porque não tem como fazer milagre, não. Sério mesmo. Não tem como fazer milagre. Nossa, é bonito olhar daqui, ó. Olha que bonito olhar daqui, gente. Não é bonito? Parece um filme de terror. Casa de filme de... Coisa paranormal, hein? Parece, gente? Credo. Gente, terminamos. Não deu pra fazer muito aqui, né, querida? Porque tava uma bagunça. Mas fizemos o que deu. Vou mostrar pra vocês. Ó a entrada onde a querida tá terminando, né? Ó aqui. Eu só... O chão ficou limpo. Olha que chão ficou bonito, gente. Ó. Hum... Tem muita coisa aqui, não. Aquilo ali é o projetor que ela assiste filme. Que vai lá, ó, na parede. Né, ó. Ficou assim. Ficou assim aqui. Tem como fazer muita coisa. Né? O quarto dela, ó. Ficou assim também. Se eu fosse ela, gente, colocava a cama dela aqui nessa parede. Sabe? Mas, né, como que eu não sou ela, né? Deixa eu desligar essa luzinha. Hã? Tira o pé do meu rango. Tira o pé de onde? Do meu rango. Que rango? Tô com fome. Ai, gente. A querida tá desesperada pra ir embora. Ó, gente, assim. Assim. Aí, aqui na cozinha, ó. Pisar no pontinho do pé. Isso aqui é o lixo que ela tem que jogar fora, né? Não teve como limpar. Mas, ó. Ficou assim. Pegou meu mano, meu dinheirinho. Ficou assim mesmo, gente. Não fica melhor que isso, não. Sabe? Ó, ficou bonita. Ó, ficou bonita, limpinha, arrumadinha. Isso aqui é as coisinhas dela mesmo, que ela gosta muito que mexe. É isso. Assim, pronto. Tirei o paninho que tava ali. Agora, né, gente. Aqui foi mais mesmo um aspirador, um paninho, que não tem como fazer tudo, né? Isso aqui é o banheiro. A querida, né, limpou, lavou bonitinho aqui, é direitinho. E aqui não tem, assim, né, gente? Não tem como, né, ver diferença, porque o prédio é muito antigo. Pronto, só isso. Só isso aqui, ali não sai do espelho. E esse, né, foi a nossa vinda aqui no apartamentinho. Agora nós vamos embora. Pegou tudo, querida? Ela pega tudo, gente. Ela espera a gente não. Essa escada, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Tanto de escada que tem aqui nesse lugar. Vai, querida. Vai colocar, vai te passar por aqui, porque tá sujo. Tá sujo? Ó, essa aqui é a outra escada que a gente sobe, ó. Outras escadas que a gente sobe. Tão bonito esse quadrinho do... Como que é esse é o patolino, né, esse patinho? Ó, tem uma escada lá embaixo. Ah, tava ligada, né? Tem como desligar, não? Não. Ah, então vai ficar assim. Tava ligada. Pode ser pra fechada, não, encostadinha. Assim, não, ó. Ih, eu também tô com fome. Gente, essa escada é gigantesca, galera. Duas escadas. Vou botar duas, né, pra ir pra casa dela. Já contamos duas. 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 Aqui é o restante. Tá? Tá, gente? Tá? Tá aí? Mais uma aqui. Aqui, ó. Querida, tadinha. Mais uma. Gente, a última. Aí, ó. Gente, essa é a casa que eu falei com vocês, que eu acho linda. Olha os detalhes dessa casa, gente. Olha. Linda, linda a porta, olha. Ali, ó. Depois, ó. É só eu que sou viciada na coca, ó. Ó, ó, ó. Ó lá, gente. Olha, olha. Oi, gente. Hoje estamos no outro lugar. Estamos em Núrc. Né, querida? É, querida. Tá frio, né? Viemos ver como que estão os meninos. Estão bem, né? Nós limpamos a casa, né, querida? Tava pobre. Ui. Lavamos as coisas, né? Roupa de cama. Roupa de cama. Roupa de cama. Trouxemos comida. Não, já tem comida aqui, né, gente? Mas é coisinhas que eles põem. Agora eu vou ali na lojinha brasileira pra mim comprar umas coisinhas. Vou mostrar pra vocês. Gente, que bonitinho. Que é aqui, Núrc, gente. Te mostramos que eu queria morar. Não. Hã? Te mostramos que eu queria morar. Isso aqui. Ah, tá. Só que não mora ninguém. Parece que até eu vou embora. Falam que vai dar uma tempestade. Misericórdia. Se der uma tempestade de neve, eu tô lascada. Eu vi que o meu carrinho. Como que eu vou fazer pra ir embora, querida? Que sua culpa. Eu vou... Ah, gente. Aqui que a querida queria morar. É, mas... Não deu, né? Não, é... Não mora ninguém. E aí, gente, quando nós mudamos pra cá. Mas por que é que ninguém mora ali? Não sei. Eu, hein? Será que aconteceu alguma coisa? Não capinar. As gramas que morreram, né? Ah, é. Eu queria pra gente pensar, né? Você é forte? Tando, cuidando. Ah, ela cuida dos gatinhos aqui? Ah, é. Que monte. Olha, gente, como que é diferente lá onde eu moro, né? Sim. Aqui tá. Hã? Brasileiro e português. É? No hispano. No hispano. Os cachorrinhos. Eu quero uma dessa, ó. Hã? Eu quero um chuveço. Ai, eu quero um chuveço. Eu quero um chuveço. Eu quero um chuveço. Eu quero um chuveço. Que bonitinho. Ó, bonitinho. Ó, bom dia, ó, gente. A loja preferida do marido, a Fábia. Ih, meu. Meu querido, querido. Aqui é meu Brasil. Tudo um dólar, né, querida? É, um dólar. Ô, meu Deus. Vai, ela. Tudo de um dólar, querida? Seis dólares. Seis dólares? Ué, mas não era um dólar? Não, aqui não. Aqui tem vários desses. Olha que bonitinho. Cadê? Essa aí que você pegou, querida? Essa? É. Essa aí, ó. Essa aqui serve na bela. Não, a bela já tá velha pra usar esse negocinho. Mas não gosta mais não. É agora mais a menininha. Ai, que bonita. Essa aqui, gente. Dos Estados Unidos. Da bandeira dos Estados Unidos. Olha essa, que linda. Nossa, eu gostei dessa. Que bonita. Nossa, eu não. Bonita, gente, olha. New York. Eu não quero ir de New York. É, pode não. Esse aqui, ó. Dos meninos. Nossa, ficou de ladrão. Olha o chuveço. Por que você deixou? Deixa eu ver. Deixa eu pôr em mim. Gente, o que vocês acham? Nossa, quentinha. Só que não caiu na minha cabeça. Olha o chuveço. Olha aqui. Olha, que bonita é essa? Olha o chuveço. Olha, essa quentinha. Olha essa aí, querida. Olha lá, gente. Ai, eu só não gosto desses... Não gosto desses pelotos. Hã? Não gosto desses pelotos. Descumpou? Abra o lugar que os brasileiros compram ali, ó. Né, querida? Sim. Você é a Bahia que você compra, querida? Eu compro ali e compro no Impolio. Ah, no Impolio? O que é isso? Eu vou fazer o arroz. Hã? Eu vou fazer o arroz. É o quem? Café da Lila. É? Tá com o que? Eu tô mesmo. Eu tô comprado ali. O que é isso? Ah, tá um bar. Vamos abrir lá pertinho. Bandeira, gente. Que chique. É aí que nós vamos. Iremos. Gente, olha o que eu achei. O Caribe. Meu Deus, meu favorito, gente. Vou levar dois. Vou levar três. Vou levar três desses. Gente, olha que delícia. Que delícia. Chocolate, batom. Da época só desse aqui, gente. Minha época só desse. Vamos ver, gente, depois de muito tempo. Hum, Caribe, banana. No, que delícia. Um caso da morte, um caso desse bom bom. Hum, o melhor garoto. O que? E até aproveitar de chegar aqui no supermercado, gente. E é no norte de chocolate. Olha a gente, caixa de bombom. É mesmo, não tinha que ver isso, não. Não e eu. R$ 2,99. Pegaram outros R$ 6,49. Muito grande, olha. Nossa, arroz. Não tinha mais, voltou. Não? Eu compro agora só o prato fino, gente. Eu não comprei bem, ainda não. E o preço da quanto que tá, será? Gente, tem muita coisa aqui. Doce. Doce. Os arrozes. Certo, toma. Arroz? Qual? Já aqui, hein? Tá lindo. Tá lindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos levar pro Juninho, gente? Não é desse, não. Igual dos papai ovo. Toplão. R$ 5,00. Deixa eu ver se é quanto. Hã? Não sei quanto foi que... Olha, gente. Esse é o melhor do Brasil, Brasil? Quanto você vai levar? R$ 2,00. R$ 2,00? Deixa eu ver. Olha, gente, o café é 3 corações. Tá bem, sim. Esse é do caboclo. Ah, no caboclo, tá mais barato, ó. R$ 2,50 do caboclo, gente. Isso aí é super. Nossa. Ah, aqui que o Braco tá querendo. É esse aqui, ó. É esse que o Braco tá querendo. Deixa eu levar um pra ele. Meu menino, meu menino. Aqui, ó, do Laca. Por exemplo, pacote de serenata. R$ 20,00. Vintão. Vintão, gente. Ah, não tem mais. Esse aqui também é uma delícia. Esse Laca. Laca da garota, gente. A gente tem aqui... Gente, aqui tem... Quanto é SP aqui? Não sei. Que preço não. Preço do Toddynho, gente. Olha o preço do Toddynho. R$ 3,99. Três... Negocinho. A barriga brasileira. A outra não espera, não. Tanto de sal que eles colocam aqui. Caso da Neve. Gente, essa é a escada da casa da minha irmã. É o ó. Pronto. Ih, viada. Peguemos. Ai. Deixa eu ver o que esses meninos estão fazendo, gente. Ah, é? Gente, olha o tamanho do peixe da minha irmã. Vocês lembram? Olha o tanto que cresceu. Olha o tanto que cresceu os peixinhos. Olha o tanto que cresceu os peixinhos. Os peixes estão passando fome. Olha onde é que eles estão vendo. Ai, mamãe. Oi. Não. Não. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá, gente. Creio que vocês viram, né? Vocês viram, mas vou mostrar assim mesmo. Encher linguiça. Gente, olha o que a querida comprou. Olha o que a querida comprou, gente. Balinhas. Trouxe isso aqui pros meninos, gente. Olha, pro Brian, mais o Gil, mais o Gabriel. Trouxe essa biscoito aqui. Trouxe isso aqui. Fora as outras coisas. Olha o que eu comprei, gente. Comprei biscoitinho pro Juninho, que o Juninho adora isso aqui. Quer ver, ó? Mércio. Look. Gosta, gente? Mudeu o polar. O dó. Olha, eu comprei dois desse. Comprei dois. Comprei duas gelatinas, olha, de abacaxi, que a mana vai fazer uma receita de um pudim, não sei o que que é lá. Comprei dois chocolates. Olha, dois chocolates. Um pra mim e um pro meu bebezão. Vou pegar pra ele agora. Ai, deu um vazio. E comprei um outro biscoito. Dois biscoitos desses pra levar. Então, deixa eu colocar de volta aqui. Mãe, minha. Oi. Não? O Juninho não gostou. Não gosto. Ok. O Juninho não gostou. Então, eu vou comer ele. Deixa eu ver se eu vou comer. Ah, gente. O Brian vai pro exército, ó. O Brian vai pro exército. Ele pegou os papéis, tudo. E o Serocide lá com profissão, gente. E sem conta pra pagar, que o governo paga tudo, olha. Meu menino vai ser um soldado chique, lindo. Deixa eu mostrar pra pegar. Peraí, gente. Olha o linda, tesouro. Fala com o povo, Boto. Vai. Oi. Com o povo. Como tá as coisas aqui, Brian? Maravilhoso. É? Tá jogando, gente. Joguinho. Ai, Brian, com os meninos que te adicionaram. Como que você chama esse jogo? Não, não, não. Me adiciona não. Adiciona não, gente. Não, quer não. Ele quer ser sozinho, gente. Né, Brian? Ser solitário. Ser solitário, amor? Oi, gente. Olha que a tia do Juninho deu pra ele, ó. Carrinho novo, gente. A Ivone tá estragando meus filhos, tudo. Querida. O Juninho vai mostrar pra vocês como que faz. Nossa, olha que lindo, gente. O carrinho do Juninho. Chique. Ui. Você pode fazer isso que ele ganha. Olha. Olha aí, Bubiça. Peraí. Deixa, 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 deixa. Lê, blê, blê, blê. Tu viu, gente? Se qualquer lugar que ele jogar, ele fica. Pronto. Lê. Lê. Queime. Queime. Tá bom. Lê de mim. Queime. Pronto. Ei. Pedei esse remédio aqui, ó. Pra ajudar na ovulação, a Clomid. A gente custou 25 dólares. Cada um. Comprei dois remédios. Dois desses. Gente, aqui vende, né? Assim, clandestinamente. Mas é de verdadeiro, sabe? É, não é legal vender, não. Mas eles vendem, sabe? Remédios do Brasil. 25 cada um. Gente, aí eu vou acabar que eu vou levar um pro marido e um pra Bela. Os dois também gostam. Ai, gente. Esse, esse chocolate é vida. Gente, Juninho. Tá que tá no biscoitinho. Já comeu quase tudo que eu coloquei pra ele, ó. Ele ama esse biscoitinho. Papá ovo. Querida. Falou pro meu povo, querida? Oi, povo. Ah, já falou, né? Já, né, querida? É, né, querida? Já mesmo, querida. Ô, meu Deus. É, que essa conversona aqui, base. É. 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 Olha, gente, como o Gabriel tá forte. Mostra aí, Gabriel, seus músculos. Mostra aí, Gabriel. Gabriel. Ô, Gabriel, deixa as meninas ali passando vontade, Gabriel. Não, não. Mostra aí, Gabriel. Olha, gente, costa larga, gente. Gente. Olha lá, olha lá, ó. Vira, vira, vira. Gente. O que que você fez isso, querida? Eu tô desse treco, eu sabe que agora tá tendo pra mim. Mostra de novo. Mostra, mostra. Mostra. Não, o seu cabelo atrás. Atrás. Os meninos estão na academia, gente. Vão ser fitness agora. Meninos fitness. Gente, a querida tá fazendo uma sobremesa. Deixa eu mostrar pra vocês.